Bom, mantendo a tradição do Natal em nosso espaço, mais uma vez, pelo 13º ano consecutivo, visito Dom Fernando Rifan, Bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney, na Igreja Principal da Circunscrição Eclesiástica, para a nossa reflexão do Natal, do ano que estamos encerrando e dos desafios que a vida nos impõe, mas também de tudo aquilo que aprendemos nesse período do Natal. Está aqui nas mãos de Dom Fernando a imagem do menino Jesus, quer dizer, o Senhor chega até nós como uma criança. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela oportunidade dessa nossa conversa de fim de ano. Bom, eu que agradeço, foi bom essa oportunidade. O Natal encerra o ano civil praticamente, mas começa o ano eclesiástico. o ano religioso. É a primeira grande festa do ano, Natal, e encerra o ano nas mãos de Deus. O menino Jesus vem simbolizar aqui toda a nossa entrega a Deus, já que Deus nos deu o melhor de todos os presentes que foi o Seu Filho, Jesus. É o tempo da gente refletir, pensar na paz. Ele é o príncipe da paz, é o nome dele, como está lá, Isaías. É o príncipe da paz. Ele veio nos trazer a paz. E a paz é a tranquilidade da ordem. É a paz da consciência. É a paz com Deus. É a paz das cidades. É a paz dos países. É a paz do mundo. Nosso Senhor veio trazer a paz. E a mensagem do Natal foi essa. Paz na terra aos homens de boa vontade, aos homens amados por Deus. É, de fato, um momento muito especial. E eu sempre utilizo isso como exemplo prático, porque as crianças muito pequenininhas ainda não sabem de fato o sentido, mas elas acabam, dependendo da idade, elas se identificam com o menino Jesus. Elas já foram bebezinhos também. E essa didática vai ajudando a fazer com que a compreensão se torne mais fácil. Daqui a pouco a criança inicia a sua preparação um tempo depois para a primeira comunhão, enfim, para toda essa vida na igreja. Então, essa pureza do menino Jesus, aquela cena bonita da Sagrada Família no presépio, tudo isso nos ensina muito. É didático não só para as crianças, mas acaba servindo de uma reflexão para toda a eternidade, para toda a fase que se vive, seja a idade adulta, terceira idade, em todos os momentos, aquela cena do presépio nos toca de forma especial. É, o Natal é para todos, para as crianças, para os adultos, para nós, porque todos os anos nós celebramos o nascimento histórico de Jesus, no tempo, mas celebramos também o nascimento dEle no nosso coração. Isso é que é importante, né? Ele nasceu e nasce de novo no nosso coração, pela sua graça, pela sua mensagem, refletir tudo o que Ele nos ensinou ali, nosso Senhor nascendo pobrezinho, nascendo de uma mãe, Ele quis ter uma mãe como nós, quis ser criança como nós, como São Paulo diz lá, né, aos Gálatas, Deus enviou o Seu Filho nascido de uma mulher. Ele quis ter uma mãe, ele quis ter uma família, São José, o pai adotivo, e ali toda a mensagem dele, né, nasceu pobrezinho, ensinando aquele mundo pagão que só corria atrás do dinheiro, da fama, nosso Senhor nasceu pobrezinho, desprezado, mostrando que tudo isso é secundário. É verdade, é um rei que não se veste de ouro, né, não se reveste de castelos, né? É um reinado, de fato, da espiritualidade. Claro, ele vai mostrar que ele é rei e que nós o temos que... rei, de fato, ele é. É preciso ser rei de cada um de nós, né? Ele é rei de direito, mas, de fato, de cada um de nós, ele precisa ser um rei. E será o nosso rei quando nós copiarmos o seu exemplo de humildade, de espírito de pobreza, de desapego, de obediência ao pai, de conformidade. E aí, amor até a cruz, porque ele começa nas palhas do presépio, porque ele vai terminar na cruz. Logo começa a perseguição, Herodes quer matar o menino, fuga para o Egito. Vem ensinar a gente as agruras dessa vida, não podem tirar a nossa felicidade. A família mais feliz que já houve foi a Sagrada Família, porque tinha Jesus ali. Mas não quer dizer que deu tudo certo. O próprio nascimento dele não foi correto, porque ele nasceu numa estrebaria, depois teve que fugir para o Egito. Enfim, problemas sempre vão acontecer nas famílias, mas isso não pode tirar a nossa felicidade. Não é verdade, e o cenário simples do presépio nos traz, de fato, a representação disso tudo. São vários os cenários que as pessoas montam, a imaginação nos faz projetar várias imagens de como teria sido, de fato, o nascimento de Cristo. Mas o presépio aqui, da igreja principal da administração, que eu costumo dizer que é um dos mais belos da cidade, um dos maiores que se tem no interior do Estado, ele simboliza, de fato, com perfeição, tudo isso. A presença dos pastores que estavam ali olhando aquela cena. É o inusitado, uma criança numa manjedoura. E, posteriormente, os reis, que também têm uma parcela importante nessa cena. Então, tão inusitado que isso foi servir de sinal. E quando o anjo apareceu para os pastores, disse, eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu em Belém o Salvador, o Cristo, o Senhor. E o sinal é esse. Ele deu a senha, porque, certamente, muitas crianças nasceram naquele dia. Como é que eu vou saber quem é essa criança? A senha era, encontrareis um menino, humildade, envolto em paninhos, pobreza, reclinado num presépio. Ali já é o sacrifício, a pobreza, a dificuldade. E ele, porque quando é que encontrar o menino numa manjedoura? O manjedouro é o coxo, né? O que põe capim. E depois, esse foi o sinal. Então, o sinal já é a mensagem. Os pastores vieram e encontraram assim. E depois vieram os reis, que também não ficaram escandalizados com a pobreza dali. Não, não. Eles vieram trazendo os... Embora fossem pessoas a modo de comparação, de posição, de condição, de poder aquisitivo, aquela cena não os impactou. Não, eles vieram para isso, né? E foram corajosos, né? Porque eles chegaram e foram logo no palácio do rei. Onde está o rei que acaba de nascer? Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-la. E se fosse nós, cheio de respeito humano, dizeram, oh, escuta, por acaso, não nasceu alguém importante aí e tal. Não, não. Mas já foram procurar o rei que acaba de nascer. O que suscitou, evidentemente, ciúmes e inveja de Herodes, que depois procurou matar o menino. Mas aí, então, o presépio é isso. Ele é encantador, porque são cheios de mensagens dos reis, dos pastores, de Nossa Senhora, de São José, do menino sobretudo, né? O anjo, a estrela, isso tudo que nos impacta e nos chama para recordarmos a mensagem do Natal. Então, de fato, é um momento único, um momento para se celebrar com a família, com os amigos, principalmente essa cena. Vemos, é claro, inevitavelmente o avanço da tecnologia, e aí as pessoas acabam realmente vislumbrando presentes para celebrar o Natal. E, de fato, se você trabalha com honestidade, com dignidade, você pode, sim, trocar lembranças nesse momento, mas que a reunião, de fato, da noite do dia 24, da noite do dia 25, o momento que antecede a ceia, seja de oração, seja do real sentido, da celebração do Senhor que está chegando. E essa própria confraternização que ele vai no Natal é simbólica, porque Jesus se tornou nosso irmão de Deus, que ele é o filho natural de Deus, o filho eterno do Pai, ele se fez homem, se tornou um de nós, nosso irmão, e por ele ter sido feito nosso irmão, porque ele quis, nós todos somos irmãos agora em Cristo. Então, essa confraternização vem de frater, quer dizer irmão, todos nos sentimos irmãos e filhos do mesmo Pai, porque Jesus se tornou um de nós. Então, de fato, é um momento muito especial, e a nossa mensagem sempre se baseia nisso, no fato de que você deva festejar bastante, sem excessos, e não esquecendo do real sentido de toda essa celebração, que é o mistério do nascimento do Senhor. Isso, é o Natal de Jesus. Exatamente, nesse momento, então, a sua mensagem para quem assiste ao nosso programa. Para você que nos assiste, eu desejo um Feliz Natal, na graça de Deus, no amor de Deus. Não quer dizer que não vai haver problema, sempre há. Mas, com o amor de Deus, com a proteção do menino Jesus, Nossa Senhora, São José, a gente vai ser feliz. E esse Feliz Natal que eu desejo para você, para a sua família, e que a felicidade continue durante todo o novo ano. Olha, muitíssimo obrigado. Amém. E obrigado a você, que nos acompanhou, e que nos permitiu, por mais um ano, a entrada em sua casa, para esse momento de reflexão do Natal. Que o seu Natal seja maravilhoso, e que o grande presente seja a presença das pessoas que você gosta. Para você, uma boa noite. O Natal Amém.